E aí pessoal, estou de volta e hoje essa semana com vídeo todos os dias, hoje eu vou trazer os meus vídeos, o meu vídeo de acabados, produtos de pele, produtos de cabelo, perfumaria, tudo que acabou nesse período de dois, três meses, tá? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de dar o joinha, o like e se vocês quiserem receber os meus vídeos atualizados é só clicar aqui embaixo no sininho, ok? Lembrando que aqui embaixo também fica, no box de informação, fica todas as minhas redes sociais e lembrando também da minha hashtag MilCheiros1976, ok? Bom, e para começar, eu vou começar com os perfumes e nada melhor gente, hoje eu mudei um pouquinho o meu cenário, hoje eu estou aqui na minha sala e é um lugar onde eu gosto muito da casa, onde eu posso escutar música, onde tem os meus livros, onde tem, onde eu falo, enfim, onde eu gosto de ficar, onde eu gosto de estar. Aqui eu tenho a janela do meu lado esquerdo, onde eu tenho uma vista muito bacana, aqui em frente tem praticamente uma floresta atlântica e eu gosto muito daqui. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mil Cheiros. Bom, vou começar com os perfumes. Bom, os perfumes eu vou começar pela tia avó. Acabou o meu Luisa Brunet Poderosa, tá? Gente, deu problema no borrifador, eu já falei para vocês, eu tive que tirar a tampa para poder utilizar o perfume. Então, eu achei um absurdo, o perfume é maravilhoso, muito bom, mas infelizmente acontece esse problema com alguns dos borrifadores da Avon. E eu já percebi que não é só comigo, já aconteceu com várias pessoas e infelizmente eu tive que tirar o borrifador. Eu já tenho outro lá de backup e comprei também o Luisa Brunet, o Verdino, eu esqueci o nome, porque o meu acabou, eu fiz um backup. Eu gosto muito dessa linha Luisa Brunet, eu só não gosto muito do Radiance porque ele é muito frutal. Mas eu gosto muito do Poderosa, ele tem esse docinho do chocolate, eu gosto muito. Compraria de novo, tem um backup lá em cima e é uma delícia. Então, o Luisa Brunet. Bom, o próximo que acabou foi o Doce Balanço. Ele ainda tem uma gotinha aqui embaixo, tá vendo? Ele é muito gostoso. Compraria de novo? Não compraria de novo porque eu acho que tem muita coisa na frente dos meus gostos assim para eu poder comprar. Muita coisa ainda para comprar, para conhecer. Então, esse aqui é o Doce Balanço. São 50 ml. É da linha Mulher e Poesia, né? Do Vinícius Moraes. É muito bacana o perfume. Gostei, tem boa fixação. Bacaninha, mas eu não compraria de novo. Ok? Bom, o próximo é o Trip da Eudora, que acabou. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é o Trip Tacaré. Ele é muito parecido com outros. Tá? Tem Trips, só acho que são três Trips dessa versão aqui. Eu gosto mais dos dois, dos outros dois. É o Trip tradicional e o Trip... Ai, eu esqueci. É um outro Trip azulzinho, que parece o Giorgio Amani, o Aqua Dijó. Mas esse aqui é o Trip Tacaré. Esse aqui é muito gostoso para o dia a dia. Um ótimo perfume. Compraria de novo? Não. Porque eu já tenho os outros dois Trips, os outros dois Flankers. Então, é um bom perfume, gente. É um bom perfume, mas eu não compraria outro, não. Tá? Bom, o próximo é o da Jacti, que é o Champs Velocité. Eu não sei se vende na Jacti, gente, esse perfume Velocité, Champs. Eu sei que vende uma linha Champs, mas eu não sei se é um Velocité. É um perfume amadeirado, né, típico dos perfumes masculinos tradicionais. Ele tem uma fixação razoável de 5 horas, 4 horas, 5 horas. Mas eu não compraria de novo. E eu nem sei se está vendendo na Jacti, porque a Jacti tem uma rotatividade de perfume muito grande. Às vezes, num ciclo tem um perfume, no outro ciclo o perfume já não está mais no ciclo. Então, fica difícil, né? Mas eu não compraria outro, não. Tenho outros na minha wishlist. Bom, o próximo é o One All Man Night. Esse aqui, ó. É da Eudora. Esse aqui eu compraria de novo, viu, gente? Esse aqui é um bom perfume, ele tem um musk muito forte, super amadeirado, muito gostoso, super... Eu vejo pra noites frias, pra dias frios, super bacana. Ele tem um musk bem forte, eu sinto um musk bem forte nele. E eu compraria de novo. Eu acho ele um bom perfume. Super gostei. O custo-benefício é bacana. A fixação é bacana. De 7 a 8 horas na minha pele. Na minha pele. E o preço também não é... Eu acho que o custo-benefício é bacana. Eu acho que está em torno de 80, 90 reais, se não me engano. Super bacana esse perfume. Super indico. É o All Man Night. Ok? Isso mesmo, All Man Night. Bom, agora os meus produtos de pele, os hidratantes. Eu quase chorei quando o meu hidratante do Prelude S acabou. É, gente, acabou. Eu rapei o tacho. É muito gostoso esse hidratante. É igualzinho perfume. Esse aqui é de 250 gramas. Uma delícia. Uma delícia. Pra quem não conhece, pode comprar. É um pouquinho carinho. É um pouquinho carinho. Mas vale a pena. A pele fica super hidratada. Super macia. E é uma delícia. Se não me engano, eu acho que você encontra por 50, 60 reais na revista. Tá? Bom. O próximo é o hidratante Luna. Acabou o meu Luna. Nesse frio a gente usa muito hidratante. Sempre pra gente ficar hidratando a pele. Porque a pele fica muito ressecada. Então, é o hidratante Luna. Eu comprei num desses kits que veio com perfume, hidratante, sabonete. E acabou, né? É uma delícia. É igualzinho o cheiro do perfume. E é muito bom. Bom, o próximo é o óleo de banho Glamour Silk, da Eudora. É um ótimo óleo de banho. Super gostei. Ele não deixa aquela sensação de pele grudada, sabe? A gente toma banho e a pele fica hidratada. Principalmente, nesse acabou também o hidratante. Só hidratante, né gente? Caminho das Águas, da Jequiti. Esse aqui é o de Pitanga. Gente, tem cheiro de Pitanga? Eu não sinto cheiro de Pitanga nisso aqui. Mas o hidratante é gostosinho. 290 ml, tá? Esse pump aqui, que tira o hidratante, ele espirra o hidratante pra tudo quanto é lado. Então, vamos consertar a Jequiti? Mas é um bom hidratante. Não tem cheiro de Pitanga, mas é gostoso. Bom, o próximo é o Nativa Spa Hidratante de Banho. Eu super gostei desse hidratante de banho. Realmente deixa uma sensação de tratar a pele, né? Deixa a pele macia, hidratada, perfumada depois do banho. Fica uma delícia. E eu acho que não é caro. Eu acho que é 30 reais no buticário. Uma delícia, gente. Quem não conhece, experimenta. Esses produtos da Nativa Spa são excelentes. Bom, o próximo é um creminho pro rosto. É... Fases. É um creminho anti-hookas, enfim, pra área dos olhos, da Jequiti. Comprei, acabou também. Não compro de novo, porque... Tá um pouquinho carinho. Bom, produtos pro cabelo. Bom, acabou o meu queratina reparação Gold. Meu cabelo tá divino, gente. Divino. É... Esse aqui tem óleo de argã. É muito bacana, muito gostoso. Realmente deixa o cabelo fácil de pentear. É... Hidratado. Ele reestrutura o cabelo. Eu achei fantástico. Gosto muito dessa linha Gold, tá? E super indico. Bom, o próximo é um shampoo fio da Eudora. Esse aqui é o Reconstrução Pós-Química. Pra quem não sabe, eu passo eneno no meu cabelo. Então, eu geralmente uso um shampoo pós-química. Que ajuda a hidratar o cabelo. Não deixa o cabelo tão ressecado, enfim. E esse aqui é pra cabelos com sete vezes mais balanço. E 80% menos queda por quebra. É... Restaura duas vezes mais o interior dos fios. Então, é um bom shampoo. E ele tem uma consistência bem grossa. Bem bacana esse shampoo. Bom, e o condicionador também, da mesma linha. Ele é muito bacana. Ele também tem uma consistência super bacana. É... Super indico. Tá? Esses foram os meus produtinhos acabados. Com esse novo... Essa nova cenografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando da minha hashtag MilCheiros1976. E essa semana a gente vai ter vídeos todos os dias. Até sexta-feira. Ok? É... Eu devo estar tirando férias, gente. De novo. Férias de novo. Eu vou ficar provavelmente um mês sem gravar vídeos. Ok? Então, isso é pra vocês aproveitarem bastante. Ok? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho